Mas antes, gostaria também de passar a palavra para a vereadora Sílvia. Obrigada, Elaine. Meu nome é Sílvia Ferraro, sou vereadora da Mandata Coletiva Bancada Feminista do PSOL. Queria, primeiramente, dar os parabéns para a vereadora Elaine Mineiro e também para toda a Mandata Coletiva do Quilombo Periférico, que não está nessa luta de agora. Logo que começamos aqui, no nosso primeiro mandato, a Elaine já fez uma manifestação aqui dentro do próprio plenário contra a terceirização das casas. E eu vim aqui para escutar, para me inteirar bem da problemática toda. Eu ouvi atentamente as falas e eu tirei algumas conclusões preliminares. E a primeira conclusão que eu tirei é de que as trabalhadoras que vieram aqui, vieram para, querendo serem escutadas, mas não só escutadas, querendo participar das decisões. Há aqui uma exclusão das trabalhadoras dos processos decisórios. E eu acho que isso precisa ser revisto. Acho que para fazer qualquer coisa, tem que se escutar, mas também tem que se... não é só escutar, é incorporar essas trabalhadoras que estão lá na ponta nas decisões fundamentais. Por quê? Porque quando as trabalhadoras não são incorporadas, qual é a consequência? É a insegurança. O clima aqui é de insegurança do que vai acontecer. Com as transferências dos serviços, dos CDCMs para a Secretaria de Direitos Humanos, como é a proposta, ou com a questão dos CRMs, o novo edital. Então, tudo isso causa insegurança. Então, a primeira coisa, tem que incorporar essas trabalhadoras, através de comissões, para as decisões. A segunda coisa que eu ouvi foi uma reclamação da precarização dos serviços. Então, precarização, falta de estrutura. Até teve a fala da Roselene, que é que não se pode, no momento em que a gente tem um avanço de violência. Foi publicado recentemente o relatório da Secretaria de Segurança Pública, comparando os trimestres, o trimestre do ano passado para esse trimestre. E esse trimestre teve um aumento em todos os índices de violência contra a mulher, aqui na cidade de São Paulo. Então, não é possível que a gente tenha diminuição de qualquer serviço. Pelo contrário, a gente deveria estar discutindo a ampliação dos serviços de proteção às mulheres. E aí eu entro em uma questão que é do orçamento, que até a Helene conhece bem, porque todo final de ano chega para nós, aqui na Câmara, a questão do orçamento. E sempre o orçamento, quando chega na questão de proteção e de combate à violência contra as mulheres, o orçamento é reduzido. Eu sei que depois ele é suplementado. Mas por que ele começa reduzido? Por que o ano que passou o orçamento foi reduzido em 30%? Agora eu fui lá ver se ele tinha sido suplementado. Realmente foi suplementado. Chegou a ser suplementado em 28%, mais ou menos. Mas não tem que começar reduzido. A nossa luta é para que o orçamento, quando chega aqui para a Câmara, ele já tem que chegar... O orçamento para políticas públicas, em defesa das mulheres, tem que já chegar aumentado e não reduzido para depois ser suplementado. Então, a luta por mais recursos dessa prefeitura, que, inclusive, está bastante recheada de recursos, tem 17 bilhões em caixa, tem mais em caixa, mas 17 bilhões, sem nenhuma rúbrica para serem gastos, nós precisamos cobrar esses investimentos públicos e que no próximo orçamento não chegue com essa redução, mas que não chegue com ampliação. E aí eu queria fazer o questionamento também do modelo de gestão. Eu escutei atentamente a fala da Graziella, e são 20 anos à frente da Casa Eliane de Gramont, e traz uma experiência gigantesca, que é o que? A experiência da continuidade. Serviços públicos precisam de continuidade. Para isso, não é o modelo de gestão que terceiriza, que precariza, que privatiza, ele é um modelo que causa rupturas, que causa intermitências, que causa inseguranças. Então, esse modelo não é apropriado. O modelo apropriado é o que tem a continuidade, porque a continuidade gera história, ela gera memória, ela gera experiência. É essa história tão que a gente viu aqui com o acúmulo que ela fez, a apresentação aqui, que é de 20 anos de trabalho. Eu sou do serviço público, eu sou funcionária pública, eu sou da educação, e sei o quanto é importante a gente manter vínculos definitivos dos nossos trabalhos, porque a gente consegue ter uma experiência que, mudando de um trabalho para o outro, toda vez não é possível. Então, eu acho que há, sim, um questionamento a esse modelo. Eu, particularmente, nosso mandato defende o modelo de gestão direta, é contra as privatizações dos CRMs, já falei isso, inclusive, para a secretária. Então, acho que esse modelo, a gente precisa, inclusive, nos debruçar sobre ele, porque ele tem uma raiz de problemas. Por último, gente, a questão da habitação. Eu sou da Comissão de Política Urbana aqui na Câmara, a gente batalhou pelo Pode Entrar, Pode Entrar tem uma cláusula que dá preferência para as mulheres, porém, ele ainda não saiu timidamente do papel. O número de casas, se ele chegar na sua meta final, não vai ser suficiente, são 70 mil unidades, para uma cidade de São Paulo que tem 369 mil moradias deficitárias, e agora a gente está no meio de um processo de revisão do plano diretor. Eu vi que a meta 18, uma das metas é colocar o modelo de moradia definitiva para as mulheres vítimas de violência. Eu acho que um compromisso nosso aqui é de que, nesta revisão do plano diretor, esta meta 18, ela esteja presente nesse texto final que vai sair aqui da Câmara. que este modelo não seja só uma meta, mas que ele seja concretizado na revisão do plano diretor, que haja definitivamente um modelo para habitação para as mulheres vítimas de violência aqui na cidade de São Paulo. Obrigada, Helene, e obrigada a todos. Obrigada, Silvio. Obrigada, Silvio.